X-Beat Records Lá no gueto tem gajas gostosas No morro cai, eu tô full de notas Lá no gueto puxa a pita boa Toda bala quer curtir gamboa Eu ando com balas Ando com balas, muito safadas Ando com balas, que vendem na cara 120 torna via, povos tão atrás, guerra em minhas palas Putos da zona sabem que se nega não fala, te mata com balas Na via, encontrei o pandeiro Trocamos estipadas Pão e duas, na mafalala Mulatas safadas Algumas com cabelos longos Que loucura Obras com bunda bem grande Que loucura Na muntla kutuwa, madula ni marandi Vapona ni batimba Iwa, shinipandi Wakali kama pizza Ina aniyali Maraka mapiru Fanya nungegan Nya muntla kutuwa, madula ni marandi Vapona ni batimba Iwa, shinipandi Wakali kama pizza Ina aniyali Maraka mapala Fanya nungegan Pai em gajas gostosas Banas No morro cai Eu to full de notas Aras Lá no quieto puxa a pizza boa Banas Toda bala quer curtir gamboa opard Eu ando com balas Pistas gostosas Eu ando com balas Milconas You ando com balas Pistas gostosas Uhhh Olha a survivor Antes da lourde survivor Dos militoito, me casei Agora fujo da survivor Aumenta a tua raiva Até outras lá da banda querem sentir o dboy Gun, caco, solto balas Gamboa, já disse, passei Tô com a queen all day Agora mudei de status Liga pro bander, é rei Já brinquei de trocar Moda duas, moda três Já brinquei de raspar Deu salário, fim do mês Maniga, a vida é boa Puto, Gamboa, confirma Amiga da prima é boa Dá-lhe um shot de tequila O beat existe um twerk Vamos, tufa, tufa Sê necas nos poupes do stress Maná, tchuga, tchuga Trocava de balas, de tangas De curvas, de ancas De coisas largas Partia as molas da cama Meu passado é muito bala Eu disse, trocava de balas De tangas, de curvas De ancas, de coisas largas Partia das molas da cama Meu passado é muito bala Eu ando com balas Eu ando com balas Bichas gostosas Eu ando com balas Eu ando com balas Maluconas Eu ando com balas Bichas gostosas Eu ando com balas Eu ando com balas Bichas gostosas Eu ando com balas You know the fucking vibes